Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estou nesse momento no Rio Grande do Sul, especialmente na cidade de Ijuí, e nós terminamos agora há pouco uma noite maravilhosa de muitas bênçãos, um momento especial de grandes decisões, louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de hoje para você está em Isaías 58, versículo 12, que diz assim que o Senhor Deus deseja edificar as ruínas, levantar os fundamentos, Ele deseja também reparar as brechas e restaurar as veredas. É isso que Deus quer fazer em sua vida hoje, Ele quer edificar as ruínas do seu coração, Ele quer edificar as ruínas do seu casamento, as ruínas da sua família, da sua vida espiritual. Acredite, Deus está do seu lado, Jesus está trabalhando por você, está intercedendo por você, para que Ele possa definitivamente edificar as ruínas do seu coração e fortalecer a sua fé. Ele também deseja levantar no seu coração os fundamentos bíblicos, para que você seja uma pessoa renovada, firme na fé, que tenha raiz doutrinária, segurança espiritual. Ele também deseja reparar as brechas, ou seja, Ele deseja corrigir aqueles pequenos erros, aqueles pequenos problemas ou até os grandes que existem no coração de cada um de nós. Aceite, permita que Jesus repare essas brechas. E também Ele deseja restaurar completamente a sua vida. Acredite que Deus pode fazer isso. Não desista, não desanime, não retroceda, levante essa cabeça, ore a Deus, converse com Ele, e tenha um dia muito abençoado na presença do nosso Pai Celestial. Deus te abençoe grandemente, é o nosso desejo para você, em nome de Jesus. Amém.